Oi pessoal, então vamos aí continuar com o nosso trabalho mostrando aí como adicionar os nossos registros de usuário, beleza? Então na nossa última parte eu tinha mostrado para vocês aqui como montar aqui a nossa telinha de adicionar Eu vou adicionar aqui mais alguns registros que estão faltando nessa telinha Então aqui eu tenho de ter um registro username Então aqui Só mostrando aqui para vocês Pessoal, não mostrou o título porque o título é mostrado na hora que a gente carrega Eu vou até fazer um esqueminha aqui Que por padrão o título é de adicionar Deixa isso aqui sem mesmo Eu não vou entrar em detalhes certinho não pessoal, mas Vamos deixar assim E eu vou só mostrar aqui para vocês, gente Adicionando mais campos nesse carinha Então username Password role Eu sei pessoal que normalmente a gente não mostra assim e assim Mas é só realmente como exemplo aí de aplicação para vocês, beleza? Então não se preocupem que realmente normalmente a gente não mostra a senha assim Mas é só realmente como exemplo Então está aqui criada a nossa página responsável por adicionar novos registros de usuário Beleza? Então aqui no nosso método save Eu preciso salvar ele então E no cancel eu vou simplesmente voltar para a minha outra página Então aqui no save o que a gente vai ter Aqui no save eu vou ter de verificar Simplesmente Aqui eu não criei no repositório Deixa eu criar o repositório Então aqui pessoal Criei a minha variável do repositório E essa variável vai ser responsável por salvar um novo usuário Quando for adicionar Ou atualizar aquele determinado usuário Outra coisa que eu tenho que colocar aqui É o nosso usermb E aqui pessoal Na hora que ele estiver chamando Como o meu método update Ou seja Quando eu clicar aqui em atualizar Ele vai pegar o objeto que foi selecionado E passar para outra tela Então aqui o meu usuário Eu vou pegar o mb userbin E vou dar um get Aqui ainda não está mostrando Deixa eu adicionar No usermb Uma variável que vai guardar O nosso usuário Selecionado Beleza Então aqui Na hora que o usuário Eu vou pegar Essa variável aqui Através do método get E vou guardar aqui Nesse bim meu Na hora que eu estiver passando Da minha página de listagem Para a minha página de adicionar Então na hora que eu fizer isso Eu vou estar passando O objeto que eu selecionei aqui Beleza? No caso No caso No caso Aqui pessoal Estou criando aqui O método Unselected user Então na hora que eu tirar a seleção Na hora que eu selecionei aqui Na hora que eu tirar a seleção Da minha lista Eu vou chamar esse método aqui E vou setar Na minha variável Selected user O valor nulo Para evitar possíveis problemas Que a gente tem Já que a gente não tem Um usuário selecionado E aqui no nosso User.add.edit Na hora que eu clico No cancel Que eu vou chamar Novamente A minha listagem Ou seja Vim aqui adicionar Cliquei no cancel Ele vem E chama essa tela aqui E seta O meu usuário Como não selecionado Beleza? Para evitar possíveis problemas Para evitar possíveis problemas Vamos fazer agora Um procedimento aqui Na nossa listagem Pessoal que está faltando Que é o seguinte Eu vou colocar aqui Na minha list Do meu usuário Os meus métodos De AJAX Então aqui Esse Javascript Não muda Esse Javascript Não muda Esse também não O que a gente vai ter Que eu vou chamar O meu User.mb E passar no usuário Selecionado Mesma coisa Aqui Quando foi desselecionado E aqui foi quando Perdeu a seleção também Beleza? Então Isso é bem similar Ao que a gente tem Na categoria Então eu vou pegar aqui SelectedCategory E vou colocar aqui Colocar aqui o login Beleza pessoal Então na hora que eu chamar Esse método SelectedUser O que eu vou fazer Na hora que o cara Chamar Esse AJAX aqui Selecionar uma linha Aqui da tabela Ele clicou aqui na linha Ele vem E chama aqui pra gente O método SelectedUser SelectUser Que é exatamente Esse método aqui E ele vai passar aqui O evento que aconteceu E eu consigo recuperar Qual que foi o objeto Selecionado Nessa lista E guardar na minha variável Beleza? Basicamente isso Então uma vez feito isso Deixa eu só recompilar aqui O módulo Pronto Então aqui ó Selecionei Mostrou aqui pra gente Se eu clicar aqui em atualizar Ó Chamou pra mim Já passando no objeto Correspondente Correspondente Uma sugestão pessoal É que vocês façam isso Passo a passo Beleza? Pra evitar possíveis erros Que às vezes podem Cometer aí Tranquilo? Então adicionar Então observem Que ficou certinho Selecionei Atualizar Atualizar Adicionar Adicionar E os campos Correspondentes Beleza? Na parte de listagem Já tá pronto Esse user mb Beleza Então ó Na hora que o cara Clicar em salvar Aqui o método Já tá desenvolvido Então ele tem que salvar Aquele usuário Que foi selecionado Beleza? Então vamos ver aqui ó Esse procedimento funcionando Então Bram A Teste Login Senha E acesso Pessoal Sempre coloquem aqui Full user Inicialmente Nesse nosso projeto Beleza? Então aqui ó Adicionou o novo registro Corretamente Se eu vier aqui Deletar Ah Ele não chamou Deletar Porque a gente ainda não Implementou Esse carinha Beleza? Mas ó Vem aqui atualizar Vou atualizar Pra teste 2 Então atualizou aqui Teste 2 Vamos dar aqui ó Login Login 2 Então ó Funcionando corretamente Beleza? Vamos agora verificar O nosso método De Deletar Então aqui no delete O que ele tá fazendo? Tá pegando User MB Então user MB Método delete Vamos ver aqui no método delete Então a gente não criou aqui O método de deletar Então vamos criar O nosso método Delete E o método delete O que ele faz? Ele verifica Se O meu usuário selecionado É diferente De nulo Se ele for diferente De nulo Eu pego o meu repositório E dou um delete Só isso Restartando o módulo Tentar agora deletar Ó Deletou corretamente Beleza? Se eu vier aqui Adicionar Não, 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 não Porque já tem um usuário Esse aqui deu erro Pessoal Porque já tem um usuário Com esse login aqui Então assim Alguns tratativos Pessoal Realmente ainda não Coloquei no nosso Nesse projeto Mas não se preocupem Pelo menos assim A parte principal Já tá aqui presente Então pessoal Aqui já tá tudo funcionando Então é isso Nosso usuário Já tá realizando Acesso ao banco E tá tudo pronto Beleza? Então se vocês forem ver Pessoal O procedimento é bem similar Ao nosso Nossas categorias Ok? Então finalizo aqui Esse nosso vídeo Pessoal No próximo vídeo Eu venho mostrando Pra vocês Referente a Produtos Beleza? A nossa tabela de produtos Que é a nossa última Tabela Então até mais Pessoal Um abraço Deixem aí o like Ou o dislike De acordo com o que vocês Tenham gostando Deixem suas opiniões E um abraço Até mais